De acordo com investigações da Polícia Federal, quadrilhas internacionais têm usado o Brasil como rota de imigração ilegal. Os Estados Unidos, na fronteira com o México, são o principal destino dos imigrantes que saem do Brasil ilegalmente. Muitos deles chegam a pedir asilo ou refúgio quando chegam ao Brasil, mas deixam o país antes da conclusão do processo. Há ainda a estimativa de 200 mil brasileiros vivendo ilegalmente nos Estados Unidos entre mais de 10 milhões de imigrantes irregulares. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna crime facilitar a migração internacional ilegal. O crime será configurado mesmo sem vantagem econômica em troca. A pena prevista é de dois a cinco anos de prisão e multa. O atual Código Penal Brasileiro só considera criminoso quem promove o tráfico de pessoas com finalidade de conseguir ganhos financeiros. A proposta foi apresentada pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. O relator foi o deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins.